Oficial de Justiça condenado por corrupção permanecerá afastado. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus que buscava a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública, imposta a um oficial de justiça do estado de Minas Gerais após ser condenado pelo crime de corrupção passiva. Em primeira instância, ele recebeu pena de quatro anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 30 dias multa, além do afastamento imediato do cargo público podendo recorrer em liberdade. A defesa impetrou habeas corpus contra a suspensão da função pública perante o Tribunal de Justiça Mineiro, mas a ordem foi denegada como forma de assegurar a ordem pública e evitar a repetição do crime. De acordo com os autos, durante as investigações desenvolvidas em operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado, em 2017, foi identificado um esquema de exigência de pagamento de propina por oficiais de justiça de Belo Horizonte para realizarem tarefas inerentes ao cargo, como mandados de busca e apreensão, citação e penhora. No recurso apresentado ao STJ, a defesa argumentou que o afastamento da função antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é uma afronta à presunção de inocência. Ao analisar o caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que, de acordo com testemunhas, o réu utilizava o cargo público como ferramenta para a prática de crimes, recusando-se a cumprir os mandados se não houvesse o pagamento de propina. Desse modo, seu retorno à função traria o risco de reiteração da conduta. Segundo ele, tal situação impõe a aplicação da medida cautelar.